Boa noite, pessoal. Tudo bom? Mais um Road Talk que se inicia, graças a Deus. Mais um episódio aqui. A gente vai conversar com uma mulher incrível. Brincam que é a rainha das dublagens brasileiras. Ela tem uma história de vida sensacional, né? Mas antes, gostaria de falar o propósito desse nosso papo, que é ajudar o Hospital Fabiano de Cristo. O Hospital Fabiano de Cristo é um hospital sem fins lucrativos, que ajuda pessoas carentes com câncer, né? Ele ajuda pessoas assistidas com câncer e está precisando da sua ajuda. Se você ver aí na sua telinha, aqui embaixo tem a chave Pix para você que está nos assistindo fazer a doação. Tem dois QR Codes, que você vai pegar o seu celular, apontar a câmera dele, que você pode fazer a doação. Ou por cartão de crédito, está escrito ali Paypal, que é por cartão de crédito. Ou a gente é moderno também, aceita criptomoedas, no caso Bitcoin, como forma de doação. Isso é muito moderno para mim, como que eu faço, pelo amor de Deus? Não tem problema. Aqui na descrição tem o link para você clicar, e ele já vai direto para o site do hospital, e dá todas as informações. Se você ainda prefere fazer TED, DOC, cheque, a gente aceita tudo. Doando é o que importa. E eu estou sem grana, não está dando, como que eu faço? Não tem problema. Selma, nos ajude compartilhando com os amigos, com a família, esse episódio. A Selma parou o tempo dela para bater esse papo com a gente. Então, nos ajude a compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Tá bom? Então, eu vou chamar ela aqui agora. Selma, boa noite. Tudo bom? A senhora está bem? Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Com a satisfação estar falando com vocês. Show! Primeiro, agradecer imensamente pelo convite. Obrigado por ter aceito esse convite incrível. E parabéns pela sua história. Muito obrigada. Yes! Selma, eu sempre brinco que eu gosto de começar pelo começo. Como que tudo começou? Como que começou a sua jornada? Como que você entrou na dublagem? O início ali, do comecinho? Conta um pouquinho para a gente. Bom, eu comecei na minha carreira propriamente dita. Comecei no rádio. Fiz 25, 30 anos quase de rádio. E aí, quando a dublagem chegou ao Brasil, eles procuraram os profissionais de teatro e de rádio. Que no rádio faziam rádio e teatro. E o pessoal de teatro, o teatro em si. Aí, fui convidada para fazer um teste. Fui fazer o teste. Me dei bem. E estou até hoje nessa profissão maravilhosa que é a dublagem. A senhora lembra teste para quê que você foi fazer? Bom, a gente não escolhe. Chegando lá, eles já haviam escolhido o teste. Como, na época, eu fazia no rádio muitas vozes infantis. Então, me deram o teste para o ligeirinho. E eu fiz o teste para o ligeirinho. E, como não poderia deixar de ser modéstia à parte, habituada a fazer a voz de criança, se me sair muito bem. E aí, passei. E daí em diante, nunca mais parei. Caramba, que legal. E, Selma, como que foi para você fazer essa parte de dublagem? Pelo rádio, você se sentiu mais tranquila? Se sentiu nervosa? Como que foi esse processo? Não. Porque o rádio... Olha, eu acho que o rádio, a dublagem, é praticamente uma continuação do trabalho do rádio. Porque no rádio é até um pouco mais difícil. Porque você só tem o texto, um microfone à sua frente, e a sua voz, e a sua interpretação. Então, é mais difícil, né? Agora, a dublagem já ajuda, porque você, além do texto, você tem uma imagem à sua frente. Então, isso já facilita o seu trabalho. Entendi. Então, não foi difícil para mim. Não foi. Entendi. Você, na hora que estava fazendo ali a parte de rádio, voltando até um pouquinho, o que você gostava de fazer? O que você fazia? Olha, o rádio, para mim, foi a minha faculdade. No rádio, eu fiz de tudo um pouco. Eu cantei, eu fiz locução comercial, eu apresentei programas de auditório, eu fiz a mocinha chorosa da novela, eu fiz a vilã das novelas também, e fiz as vozes infantis também. Então, eu fiz sempre de tudo um pouco. Então, quando eu apareci na dublagem, eu estava praticamente formada, formada, entendeu? Porque eu já tinha feito de tudo um pouco. Então, nada foi difícil para mim, graças a Deus. Caramba, que legal. Foi muito bom. Que legal. E como que você descobriu que você tinha o dom, assim, para entrar na rádio, para você começar a fazer essas novelas? Como é que aconteceu isso? Foi o seguinte. Eu acompanhava, já antes do rádio em si, eu acompanhava um irmão meu, tinha sete anos de idade, mas tinha uma voz maravilhosa. Então, ele participava de programas, né? Então, eu o acompanhava. E em um desses programas, a diretora do programa, após o ensaio que ele havia feito, perguntou, você não canta não, menina? Aí eu falei, eu não. Aí ele falou, ela canta sim. Lá em casa a gente canta junto, fazemos primeira e segunda voz, não sei o quê e tal. Me entregou, e aí? O que é que eu ia dizer, né? Aí canta, não canta? Ah, canta, faz um número com ele. Acabei fazendo e foi a minha entrada para o rádio. Foi aí que eu entrei. Foi aí que você entrou e começou a ver que gostava daquilo? Ou na hora você ficou... Comecei a ver que gostava daquilo. E além de cantar, eu já havia sido mordida pelo micróbio da representação, criei um grupo de esquetes dentro desse programa de rádio, né? E aí a diretora ficou maravilhada com a minha ideia e esse grupo, nós nos demos muito bem, que a direção da rádio, a direção geral da rádio, resolveu contratar, éramos seis jovens e fomos contratados para fazer rádio teatro. E aí tudo começou. Tudo começou. Caramba, que legal. Tudo começou. E você comentou que fez o teste da dublagem, passou no teste do Ligeirinho. Sim. Ele é um dos personagens mega famosos que a senhora faz. Mas como você conseguiu chegar no tom de voz dele, assim, criar o personagem? Como que foi isso, Selma? Porque eu já fazia vozes infantis. Então, fazer uma voz, descobrir uma voz para o Ligeirinho, não foi difícil, porque era uma voz quase de menino, né? Então, o que mais pegou foi eu acertar aquele grito dele. Arriba, riba, 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 riba! Então, o que mais pegou foi isso aí. Então, já foi o começo, né? E daí, para outras vozes, eu, modéstia à parte, tenho um processo de voz que tenho facilidade de criar vozes, né? Entendi. E aí fui aprimorando, porque à medida que você vai tendo trabalho, você começa a aprimorar cada vez mais, né? Porque se ficou bom em um determinado personagem, aí você tenta para um outro uma voz mais diferente, com pequenas diferenças, e vai conseguindo. E aí, até chegar à perfeição modesta à parte, não foi assim tão difícil, né? Então, ao longo desses 70 anos de profissão, foi cada vez mais, fui aprimorando, aprimorando, aprimorando até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Selma... Até os dias de hoje. Que legal, que legal. Hoje, você tem inúmeros papéis, inúmeras dublagens que a senhora fez que são extremamente famosos, né? The Marge Simpson, enfim, Odissian Puto, Toy Story, Mulan, é uma coisa assim, é uma lista infinita quase, né? É verdade, Pocahontas, os grandes desenhos da Disney, né? Eu fiz todos eles, além de interpretar os personagens, eu também cantei, né? Então, a minha voz como cantora também foi aproveitada nesses desenhos todos da Disney. Que legal. A senhora tinha ideia, olhando hoje, assim, o tanto de papéis que foram feitos, que faria essa quantidade e como um todo, você tinha imaginado isso ou nunca passou pela sua cabeça? Eu nunca imaginei. Nunca imaginei. E, olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu nunca me entusiasmei assim, sabe? Dizer quando fazia os testes, porque para esses papéis principais sempre são feitos testes, né? Eles pegam dois, três dubladores que se adaptam melhor ao tipo daquele personagem e fazem testes, né? Com trechos do produto. Então, eu nunca me imaginei vencedora desses testes. Eu acho que essa é que foi a minha grande jogada, porque eu nunca esperei. Ah, tomara que eu vença. Ah, tomara que eu seja essa personagem, porque para mim vai ser maravilhoso. Nunca pensei isso. Eu sempre fiz um teste como mais um teste. Se eu vencer, é porque me pertencia por direito divino. E se eu não pertencer, é porque não me pertencia. Então, nunca sofri, né? Nunca sofri. E não sei se por dom de Deus acredito que sim, porque Deus foi sempre muito generoso comigo, né? Eu sempre, sempre venci. E aqueles que não venci, não senti nada porque não me pertenciam por direito de Deus. Ah, criar expectativa é uma ótima missão. Nunca criei expectativa. Nunca criei. Se tiver de ser meu, será. Será. Exatamente. Exatamente. E, assim, a senhora fez uma legião de fãs que, assim, é muito incrível, né? E marcou a infância de muita gente, assim, de muita gente. Sem dúvida, sem dúvida. Passava pela sua cabeça um dia falar assim, caramba, todo mundo, sabe, conhece meus personagens, conhece os personagens que eu duplo ou também não, assim, como foi? Eu vou confessar uma coisa pra você. Eu nunca me imaginei chegar ao ponto que eu cheguei. Que legal. Nunca. Nunca em toda a minha vida. Sabe? Nunca em toda a minha vida. Porque eu adoro o meu trabalho. Sempre adorei tudo aquilo que fazia e fiz, né? Então, eu nunca pensei. Eu fazia porque eu adorava, porque eu gosto do meu trabalho. Eu nunca pensei, puxa vida, vou aglomerar mais fãs, mais coisas. Não, nunca pensei. E até hoje, quando eu encontro, vou a festivais, reuniões que fazem e me convidam e eu participo, quando se aglomera aquele pessoal todo à minha volta e aí, um dia, a senhora faz parte da minha infância. Ai, que não sei o quê. E fico, sabe, eu fico atordoada e eu digo mesmo pra mim, eu digo pra mim mesma, meu Deus, será que eu mereço tudo isso? Merece. Será que eu mereço mesmo tudo isso? Será que é mesmo? ou eles dizem isso por delicadeza, por simpatia, não é? Não, não é longe disso. Mas aceito, mas aceito, aceito, aceito com gratidão. Aceito com gratidão. eu participei desses últimos filmes do Homem-Aranha em que eu fiz a Tia May, então, eu fui, participei das festividades todas e o que apareceu de gente dizendo ah, eu fiz aula com a senhora, a senhora faz parte da minha infância, de repente, eu me vi cercada por uma legião de jovens. Meu Deus do céu, o que é isso? Caramba, que legal. Sinceramente, Deus foi muito bom, Deus é muito bom pra mim, muito bom, muito bom. Show. E Selma, qual personagem que você, de cabeça, fala que deu mais trabalho pra criar, que você fala, putz, esse aqui me deixou de cabeça? O personagem que me deu maior trabalho que realmente foi preciso um estudo meticuloso da minha parte para com a personagem foi a Uppy Goldberg. Porque o primeiro filme que eu dublei dela foi meu Deus do céu, agora não, 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 são muitos. A Cor Púrpura, A Cor Púrpura, que é um drama, um tremendo drama, um filme lindíssimo, e ela jovem, mais jovem também. Então, a diretora, a Marlene Costa, me chamou, mandou o técnico projetar a figura dela em uma cena do filme e falou pra mim, eu quero que você duble essa mulher. aí eu analisei bem ela, falei assim, olha, não sei não, mas não vai ser fácil, porque ela é uma mulher cheia de qualidades, né? E eu não sei se eu vou conseguir captar tudo isso, né? Aquelas gags dela, aquele andar jocoso que eu classifiquei de um andar funkeiro, né? E eu cheguei, eu cheguei à seguinte conclusão, disse mesmo pra Marlene, se eu conseguir inflexionar o texto de acordo com esse andar jocoso que ela tem, acho que vai me dar bem. E, a partir do primeiro take, eu já fui procurando captar todas aquelas gags e quando eu cheguei já a uns 25, 30 minutos do filme, eu já achei que eu estava dentro da personagem e que me daria bem e aí, daí pro final, foi um pulo. Foi um pulo. Foi um pulo. Realmente foi muito, muito gratificante dublá-la e no resto da minha vida, de todos os outros filmes que eu fiz, foi muito gratificante e é gratificante até os dias de hoje quando aparece um filme dela e que me chamam para dublá-la. É sempre um prazer inenarrável. Eu vou confessar uma coisa para a senhora. Quando eu estava aprendendo inglês, minha professora falou assistir filmes em inglês e eu já tinha assistido Mudança de Hábito 1 e 2 e eu acho que encaixa perfeitamente a sua voz com a fisionomia dela, né? Quando eu fui assistir Legendado o filme, eu falei, meu Deus, que decepção. Não, traga uma voz para o Marcelo. O filme Legendado decepciona todo mundo porque a dublagem brasileira que é como a gente fala e os tradutores traduzem ao pé da letra, do nosso modo de se expressar, é maravilhoso. E mesmo quando eu viajei, eu estive na Europa, eu procurei assistir filmes dublados e confesso para você que não vi nenhum melhor do que a dublagem brasileira. E conversando com pessoas do gênero, do meio, e todos eles foram unânimes em me dizer que a dublagem brasileira é a melhor do mundo. Caramba! Então... Por que a senhora acha que a gente conseguiu chegar nesse patamar? Porque o brasileiro é danado para aprender as coisas. O brasileiro tem um jeitinho especial de se adaptar a qualquer situação. e mesmo quem não sabe inglês dubla maravilhosamente bem. Não é necessário você saber inglês para dublar? Não é. Não é. Para isso você tem o diretor, o técnico e o assistente e o tradutor do filme. Quando você recebe o filme, já recebe ele traduzido. e tem... Isso é uma pergunta. Como é que funciona? Você recebe um texto? Como é que funciona? Olha só. Muita gente me pergunta você recebe o texto para estudar o texto antes de dublar? Não. Não é como no teatro que você recebe o texto e saia durante três, quatro meses até a estreia da peça. Não é assim. A dublagem, o tradutor recebe o filme no idioma natural, traduz e entrega nos estúdios. Os estúdios distribuem de acordo com a escala para os diretores. Os diretores decupam o filme, marcam os takes todos, os loops, melhor dizendo, marcam, numeram e entregam pronto para serem dublados. E a gente, dublador, é escalado no dia da dublagem. É assim. Você tem 30, 40 loops para fazer. Eles marcam um determinado horário para você. Você comparece e tem aquele tempo para fazer os 30, 40 loops. E você não tem tempo de estudar, não. Você não estuda. Você entra no estúdio, o técnico projeta o primeiro take e você leu ali rapidinho e já manda bala. Já manda bala. Caramba, caramba. A dublagem é assim. É assim. E se olha ali, viu que não ficou legal ou talvez... Você não pode ensaiar quatro, cinco, seis vezes, não. Você vê uma vez, não. Você vê uma vez, duas e já tem que gravar. se não ficar bom, aí o diretor é que diz, olha, tal trecho não ficou legal, vamos repetir. Aí você repete, entendeu? Entendi. Mas a gente não tem tempo hábil para estudar o papel, não. Não tem. então vai muito da sua forma de interpretar, de entender o texto e passar para o telespectador o que realmente aquele personagem está querendo dizer. Entendi. Entendi. Pois é. E como que você junta, assim, porque se você pega o inglês falado, ele às vezes tem algumas peculiaridades. Você ouve inglês, você ouve em inglês e lê em português. Ah, você ainda fica ouvindo. Você ouve, você coloca o fone e ouve em inglês. Primeiro, você dá uma passada, assim, uma vista de olhos, né? Você dá uma passada rapidinho, duas, rapidinho, coloca o fone e começa a gravação. Entendi. Entendeu? Se algum ponto não ficou legal, aí o diretor fala, e aí a gente volta, o técnico volta, existe o produz, ele volta, né? Naquele trecho e você, então, ali você pega a falinha que não ficou boa e dá continuidade ao seu trabalho. E dá continuidade. Dá continuidade. Aí é que a sua interpretação como ator ela é validada aí. Justamente, aí é o grande teste para o dublador, que tem muito dublador que tem voz bonita, mas não interpreta, ele apenas lê, né? E tem o dublador que tem o dom da interpretação, que logo, na primeira vista, ele já se integra do que aquela personagem significa e manda ver e se dá muito bem. Entendi. Esse é o trabalho do dublador. Por isso, eu tenho uma frase que vou morrer dizendo e falo sempre para os meus alunos e para os meus amigos. Dublagem é uma especialidade do trabalho de ator. Existem vários atores que dublam, mas não interpretam. E já existem outros vários que interpretam de verdade. Entendi. É uma arte, né? É uma arte. É uma arte. É uma arte de representar. É uma especialidade do trabalho de ator. Exatamente. E os atores de teatro, os atores de teatro, alguns deles têm mais dificuldades de se adaptar ao sistema de dublagem. Já outros têm mais facilidade. Aí, independe. Entendeu? Entendi. Eu cito até Bibi Ferreira, que apenas dublou, acho que, uma ou duas vezes, detestou e não se deu bem. E ela detestava a dublagem. Admirava o trabalho dos dubladores, mas não se incluía no meio dos dubladores. Entendeu? Entendi. Porque o teatro, nela, falava muito mais alto. Muito mais alto. Exato. E para quem está nos assistindo e tem o sonho de ter uma carreira como a da senhora, um dia virar dublador, como que faz? Quais são os passos para conseguir ser dublador? É o seguinte, é o seguinte, você não pode dublar sem o DRT, ou seja, a licença do sindicato, dos atores. Entendeu? Entendeu. Então, se você começa a dublar com sete, oito anos e dubla até os dezesseis anos, quando você vai completar dezesseis anos, você pode solicitar ao sindicato, através dos dos vouchers que você recebeu durante esse tempo que dublou, você comprovar que você dublou até essa idade de dezesseis anos. Aí, o sindicato confere a você o devido DRT. Passada essa idade, não consegue. Então, você tem que fazer um curso de dois anos de teatro para conseguir o DRT. porque o sindicato exige um trabalho que seja feito durante esses dois anos de um mínimo de três, quatro, até cinco peças. Alguns diretores são mais rigorosos e exigem até cinco peças, mas acredito que com três, quatro, eles já possam fornecer o DRT. Dependendo do número de trabalhos que você apresentou ou ele dá um DRT provisório que tem o valor de um ano para você conseguir trabalho durante esse ano. Se você não conseguiu trabalho durante esse ano, você volta ao sindicato e explica a situação e eles sabem que não é assim tão fácil para conseguir trabalho e aí então eles trocam para o DRT definitivo e aí você está apto a procurar os estúdios os estúdios de dublagem e se candidatar a fazer um teste e aí começar a sua carreira. Entendi. E uma dúvida de leigo aqui é como se fosse numa empresa você começa estagiário, assistente, vai subindo ou... Exato, exato, exato. Você faz o teste se você for bem no teste, né? Porque você faz um curso de dublagem também. Pode ser paralelo ao curso de teatro ou em separado, aí depende. Entendeu? Aí você prova que você fez o curso de teatro de um ano, seis meses. Acredito que em seis meses não se forma um dublador. mas existe muita gente que faz assim. Eu, por exemplo, meus cursos têm a duração de um ano. Se não, eu não libero o aluno. O aluno meu tem que ser liberado quando ele realmente está dublando o fino da dublagem. Eu sou muito exigente com meus alunos. Eu só libero os meus alunos quando eles estão prontos, quando eu acho que estão prontos para o mercado. Entendeu? Porque os estúdios, quando vocês solicitam o teste, eles perguntam quanto tempo você tem? Você fez curso de dublagem? Quanto tempo? Com quem? Aí você diz o nome do seu professor, então pede ao seu professor para ligar para o estúdio para afiançar de que realmente você fez o curso com ele. Não é assim tão fácil, eu entendi. Não é tão fácil. Não é tão fácil. É uma luta, mas a gente que quer fazer o trabalho, quem gosta realmente do trabalho, eu acho que para qualquer trabalho não se consegue sem luta, não é verdade? não se consegue. Exatamente. Então, quem está nos ouvindo aqui, que quiser um dia se tornar dublador, entra no perfil da Selma Lopes ali, vai ter todas as informações e fazer as aulas dela, não é? Exatamente. Então, eu dou o curso às segundas e quartas-feiras online de oito, desde seis horas da tarde às oito da noite e presencial às quintas-feiras de seis e meia às oito, às oito horas e às quartas-feiras de quatro e meia até às seis e meia. Bacana, bacana. Selma, como que você faz para como que você faz para cuidar da sua voz? Eu imagino assim, em casa você não fala com ninguém ou fica só tomando água gelada, como que funciona? Não, querido, olha, não fumo, esse aí é o fator principal, não fumar, não fumar, tá? Porque eu, no início da dublagem, as pessoas não tinham, não tinham ideia de como funcionava, né? E o câncer ainda não estava, não tinha aparecido com tanta força no mundo, né? então as pessoas antes de entrar para o estúdio para dublar, acendiam o cigarro e entravam no estúdio, todo fechado, sem janela, né? Quem estava ao lado desse, dublávamos em conjunto, três, quatro atores juntos, fumando ao mesmo tempo, quem não fumava, aspirava, quer, era um fumante passivo, não é? E eu comecei a ter problemas na voz. Minha voz, eu entrava para dublar, dez minutos depois já estava enroquecida, minha voz não saía. Então, consultei um cancerologista que ao me examinar, quando olhou a minha abóbora da palatina, falou, qual é o seu tipo de trabalho? Quantos maços por dia? Falei, eu não fumo. então você é um fumante passivo. Expliquei o meu trabalho, como era que se processava, e ele aí disse, então você trabalha dois meses e descansa cinco, porque senão você vai ficar sem voz. E aí eu me desesperei, porque na época eu dublava muito, né? Então, levei o meu problema, levei o meu problema para o Herbert Richards, que era o dono do estúdio que eu era contratada. Caramba! Aí ele disse, então como vamos fazer? Vamos fazer uma reunião com os diretores para que eles comecem a passar esse problema para os dubladores e eles têm que entender porque é uma doença que também pode afetar a todos, né? E aí, apesar de muito custo, mas eles foram se habituando, e aí, antes de entrar no estúdio, jogava o cigarro fora e entrava para dublar. E foi assim que a gente venceu o vício do cigarro na dublagem. Caramba! 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 Eu contribuí, eu contribuí para que isso acontecesse. foi a minha contribuição maior. Que bacana, que bacana! A senhora comentou que teve a honra de trabalhar com o Albert Richard, é isso? Eu trabalhei sob as ordens dele, ele foi meu chefe durante vinte e tantos anos, até o final da empresa. É mesmo? Como que foi trabalhar com ele? Foi maravilhoso, ele foi um chefe assim, extraordinário, maravilhoso. Bons tempos, né? Pois é, bons tempos. Então, costumava-se dizer que Herbert Richard era a Hollywood brasileira, porque tinha os melhores atores dubladores do Brasil. É. Todos os filmes incríveis sempre apareciam. Todos os filmes, os melhores filmes eram uma dublagem Herbert Richard. Maravilha, maravilha. Pois é. Puxando um pouquinho agora para os seus personagens, Selma, tem um que não tem como deixar de falar, né? Que é a Marge. A Marge Simpson. A Marge Simpson, quando surgiu, eles mandaram os testes para a Vídeo Interamericana, a VTI, da qual eu era contratada, e então fizeram testes, formaram três famílias. Então, essas três famílias faziam testes e esses testes eram mandados lá para os americanos e eles examinavam e tal e mandavam as suas censuras e as suas exigências e foram eliminando. E, ao final, só ficaram duas, duas famílias. Eliminaram uma e ficaram duas. E eles, os americanos, vieram ao Brasil para assistir o último teste dos Simpsons. e a minha família foi a vencedora. Que ganhou. Então, hoje em dia, eu e Peterson Adriano, que hoje em dia é dono de um estúdio chamado Som de Veracruz, um dos melhores do Rio de Janeiro, ele é o eterno Bart. Ele foi o primeiro Bart Simpson. Foi maravilhoso. Éramos eu, Peterson Adriano, Naira Murim, que fazia a Lisa, e Miguel Rosenberg, que fazia o senhor Bernie. Ah, o senhor Bernie. E o Homer foi Valdir Santana, que já não está mais entre nós. Nem ele e nem o Miguel Rosenberg. Eles já estão acima de nós. Acima de nós. Exato. Então, hoje em dia temos o Carlos Alberto, que faz o Homer. Temos o meu Deus do céu. Rodrigo Anta, que faz desde menino. Hoje em dia já é um rapaz, é pai até. Ele faz até hoje o Bart Simpson. E a Flávia Sadi, que faz a Lisa. Anaíra Morim já não dubla mais, é viva ainda, mas não dubla mais. E o Peterson, por livre e espontânea vontade, chegou a uma determinada época, ele não quis mais fazer o personagem. Então, eu sou a única sobrevivente. e como que foi desenvolver a voz da Marja? Como que a senhora criou? Bom, olhando aquela figura, olhando aquela figura que eu achei horrorosa, porque foram os primeiros desenhos diferentes que apareceram, aqueles olhos enormes, aqueles braços fininhos, eu achei horrível o desenho e muito amarelo, eu achei horrível. Mãe, eu falei, ai meu Deus do céu, que voz que eu vou colocar. Aí, testei, testei, né? Homer, chama o Bart. Achei que casou com ela e foi a que ficou e que os americanos adoraram. Caramba, caramba. E até hoje, é isso que eu faço. Há 32 anos. Houve uma época que eu dei uma parada, porque fui fazer um filme nos Estados Unidos, dei uma parada, fui substituída por Nelia Amaral, e depois, quando eu voltei, levei mais alguns meses para, então, reassumir o papel e continuo até os dias de hoje. Até hoje, a senhora continua dublando a Mara. Até hoje, continuo dublando quase aos 95 anos de idade, mas eu ainda vou aos estúdios. Que legal, que bacana. E é uma ótima, traz felicidade para a galera que assiste, porque a sua rosa é inconfundível e você não consegue ver a Mara de outra forma. Pois é, pois é verdade. Fui feliz na criação da voz dela. Foi, foi. Combinou muito. Combinou com ela, né? Hoje ela está mais moderna, os desenhos hoje em dia são mais modernos e tudo, né? Mas as primeiras características ainda continuam, os olhos grandes, aquele cabelo incrível, enfim, né? É enorme. É enorme. E eu ganhei de um fã, ganhei de um fã, uma cabeleira igual a dela. É mesmo? Eu tenho. Só que ficou um pouco grande, eu coloco na cabeça, ela desce um pouco, precisa colocar umas coisinhas, uns quadrados de espuma para poder segurar, porque ela é pesada, muito pesada, né? Mas, tudo bem. Selma, quando a gente conversou com o pessoal aqui internamente que ia fazer esse papo contigo, todo mundo pediu assim, pede para ela dublar a margem, pede para ela dublar a margem. A senhora podia dublar alguns pedacinhos? Não, eu vou, eu vou, eu tenho um texto mais ou menos que eu, que eu criei com essa pandemia, né? Quando eu me, que eu recebia muitos recados, as pessoas estavam em casa e pediam muitas coisas para falar o aniversário, casamentos, até pedido de casamento eu recebi para fazer com a voz da margem. Teve um rapaz que brigou com a noiva e queria fazer as pazes com ela e mandou uma mensagem para mim pedindo que eu gravasse uma mensagem pedindo para ela com a voz da margem que ela fizesse as pazes com ele. Olha aí, que loucura, né? Teve um outro que a mãe estava mal no hospital e ele pediu que eu mandasse uma mensagem para ela e aí por aí vai, sabe? Acho que os pedidos mais mais assim impensáveis, impensados eles mandavam. Então, eu criei um texto que se adapta a qualquer situação, tá? Então, eu vou fazer dedicado a todos vocês que estão me ouvindo, me assistindo, tá bom? Então, lá vai. Vamos lá. Eu quero convidar vocês para me visitar em Springfield. Passada essa pandemia, vocês podem me visitar tranquilamente e eu prometo que vou esperá-los no aeroporto em companhia do Homer, do Bart, da Lisa e da Meg. Ah! Beijo grande no coração de cada um de vocês. Yes, 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 yes. Que incrível, que incrível. Assim, vivei muitas memórias positivas, memórias incríveis. Pois é. Pois é isso. Diga. Para a gente, já estamos aqui quase encerrando, né? Sim. eu tenho que dar uma mensagem aqui para a galera, pessoal que está nos assistindo, não esqueça que a Selma está batendo esse mega papo aqui com a gente para ajudar o Hospital Fabiano de Cristo. Então, tem aqui as informações do Pix, os QR Code. Ajudem, ajudem. Falem com seus amigos, seus colegas. Mesmo que seja pequena, ajuda, tudo serve, tudo é recebido com muito carinho, com muito amor. por favor. Muito, muito obrigado, exatamente. Selma, erros e acertos que você teve na sua carreira que você fala assim, putz, esse acerto aqui foi muito bom ou esse erro aqui, eu falei, putz, eu não acredito que eu fiz isso. Compartilha com a gente. Cara, olha, eu não, 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 não lembro de nada que tenha saído errado, acredite. Aham. nada vezes nada. Engraçado, né? Ao longo desses 70 anos, nunca tive nada que eu pudesse dizer, não devia ter feito, me arrependi, não deu certo. Nada, nada, nada. Sempre, por isso eu disse de início pra você, Deus foi de uma generosidade comigo, Ele é de uma generosidade tão grande comigo que é aquilo que eu repito. Será que realmente eu mereço? Mereço, sem dúvida. Não é? Porque eu cheguei, estou chegando aos 95 anos e espero chegar aos 110. e eu já determinei. Isso aí. Eu já determinei. E, sabe, tudo o que eu faço dá certo, né? Todo tipo que eu crio, toda ideia que eu dou para os personagens é bem aceita e me dou muitíssimo bem nas aulas com os alunos, entende? e sou sempre muito cercada de gente jovem. Os jovens, eles me mimam, sabe? Como se eu tivesse a idade deles e me tratam todos de igual para igual porque eu não deixo que me chamem de dona. Não, eu quero que me chamem de você, meus bisnetos me tratam por você. Então, existe a maior intimidade entre nós, sabe? Então, não existe nada. Não existiu e não existe nada em minha vida que eu tenha me arrependido e que não tenha dado certo. Nada, vezes nada. Bacana, bacana. E, Selma, a última para encerrar, se você encontrasse o você do passado, aquela mocinha, antes de fazer o seu primeiro teste ali, vocal, antes de seu irmão apresentar a você, o que você falaria para você mesmo naquela época, com aquela idade? Bom, naquela idade, eu era muito tímida, muito tímida, mas eu vou falar, eu falaria como se não fosse tímida. Ou mesmo, falando para uma menina tímida, eu diria, procure fazer um teatro, estudar teatro, estudar arte, porque o teatro desinibe a pessoa, toda pessoa que é muito tímida, deve fazer teatro, deve fazer arte, porque desinibe, você aprende a lidar com o público, aprende a se desnudar num palco, e isso é maravilhoso para o ser humano, é você não ter vergonha de exibir o seu trabalho, o seu dom de representar. Então, eu teria dito, procure conversar com seus pais, faça um curso de teatro, fale mais, procure conhecer mais sobre o teatro, sobre os artistas em si, que você vai se dar muito bem. Show, yes, yes. Galera, não esqueça que a gente está aqui por um propósito que ajudar o Hospital para a Medina de Cristo, se você está assistindo a esse papo depois que ele foi lançado, as doações continuam no ar. Selma, parabéns aí pela sua história, que história incrível. Eu que agradeço, eu que agradeço a oportunidade de poder falar com esse projeto tão maravilhoso, tão maravilhoso, e eu repito, por favor, falem com seus amigos, sua família, sabe? Procure, inventem campanhas, inventem, criem coisas nesse sentido. Ajudem, ajudem o hospital, ajudem os nossos doentinhos, por favor. Vocês estarão cumprindo uma grande jornada e Deus há de abençoá-los por isso, porque é muito gratificante a gente doar, é muito gratificante. Isso aí, isso aí. Selma, obrigado de coração, galera que está nos assistindo, obrigado mesmo, parabéns pela sua história. Eu que agradeço, eu que agradeço. Beijo grande no coração de todos vocês, beijo grande no seu coração e transmita aos doentes do hospital um beijo carinhoso da Marguerite. Beijo para todo mundo! Fiquem com Deus, queridos. Um forte abraço. Beijo, beijo grande. Obrigada. Gratidão, gratidão.